E aí galera, chegamos aqui no outro cunhado do pai, tem um cadete aqui zerado, sem nenhum ferruio Vou gravar aqui rapidamente pra vocês Ele disse que achou 35 mil 0, 0, 0 Guardado, nem anda E aí galera, inaugurando aqui a primeira bateria Que eu peguei lá no César Gomes Visitando aqui o Manduca E aqui foi o local que o Renegade deu o prego no câmbio, né? Eu, o pai e a encrenca fomos em cima do caminhão até a Via Sul Vimos hoje dia C10 Só visitar ele aqui E agora vamos lá no HGF pegar a Jararaca Vou filmar pra vocês o trânsito, tá aqui pra lá Aí pega ela, vamos pra casa, né? Depois de pegar ela Casando aqui boa, lado da sombra Aqui é onde eu dormia, passei 3 dias aqui esperando emplacar o gol Os dois gols, né? Viemos no F1000, viemos no Natal aí quando o Carmo Chorei aqui na última vez, não foi na grade Comprava ali o peru, passava aqui a noite É isso, o tempo passa, viu? Aproveito hoje E estamos aqui, né? Agradecer a senhora cada dia Fiquem com o trânsito agora Vou pegar a Jararaca Daqui a meia hora na minha linha do tempo, né? Chave tá lá no banco do motorista Chave tá lá no banco do motorista Bota ele pra frente Aí galera Parei aqui mais longe ainda da Jararaca, né? Eu acho que aqui é Granja Portugal É... Granja Portugal Não sei onde é o bairro não Depois do Henrique Jorge É um outro irmão da do Carmo Ele fazia caçamba Essas caçambas pipa Não sei se isso aqui era enterrado no chão Ali enrolava, né? A caminhão pipa é três partes, né? Ele enrola assim, oval, né? A divisão no meio Enrola outro negócio oval Outra divisão, né? Aquela caçamba pipa todinha Ele fazia Tem um cara ali cortando os matos Aí não sei se ele aterrou ou tirou Parou o negócio? Foi Parou o negócio? Seis anos Seis anos que parou Por que? Doente, né? Prefeitura Tem um cara aqui de baixo Tem um cara aqui de baixo Eu tinha D20 Os caras aqui de baixo E o golzinho da linha Vendeu o D20? Os caras de máquina Acabou Não Vendeu o D20? Vendi fazia um teto Era máquina, né? Cabine dupla Tinha aquele teto solar, né? É Pronto Fez as visitas tudinho que queria Pegar a jararaca agora Tá pronta lá 4 e 8 Agora vamos para a praia Vem aí Vou voltar aqui, né? Primeiro eu vou na ponte, ó Aí dobra direito Entendeu? Certo Não foi aqui que eu entrei não? Subindo? Não? Iniciando rota para a HGF Hospital Geral de Fortaleza Em 1,4 quilômetro Vire à esquerda para a Avenida Augusto dos Anjos Vire à esquerda para a Avenida Augusto dos Anjos Vire à esquerda para a Avenida Augusto dos Anjos Vire ao cartão de memória, pessoal Tem uns 7 minutos Qualquer coisa se cair aí, né? A gente já fica se despedido Vídeo 11, 18, 23 horas Todo dia Para vocês 10 iCoutry A monstra saiu da jaula O que é a monstra? O que? O que é a monstra? É O carrão aqui Eu acho que eu passei no vermelho 20 quilômetros 20 quilômetros 20 quilômetros Não passou o documento Muito legal esse apoio aqui do celular, viu? Porque a gente se errou É Ele não cai, viu? Olha aí Nem balança Vire à esquerda para a Avenida Augusto dos Anjos Agora temos cartões de memórias Vamos inaugurar O vídeo do Mossoró Eu vinha passando para o iPhone Vinha nas últimas No hotel A noite todinha passando Agora eu troco o cartão de memória E pronto Passa para o Mac Para o HD Vai já começar o rush, né? Em 2,7 quilômetros Faça uma curva suave à direita Para a Avenida Carneiro de Mendonça E aí Vá vamos no limite Vá, Vá, Vá Vá B O Fiesta era bonito quando lançou e ainda é. O Fiesta é isso? É. É. O Ford nesse mês vai lançar o F-150, aquela grandona, nova Ranger lá pra outubro. Vai chegar uma Ranger fechada, igual a Trailblazer, Everest o nome. Everest. Everest. É o nome da montanha maior do mundo lá nos Estados Unidos, é? É bonita, viu? Assim que o vídeo cortar aí, ou foi bateria ou cartão de memória. 7% do cartão. Avenida Augusto dos Anjos. Olha aí. Foi, beiquinho assim, foi? Aqui, aqui não, foi nesse redor. Nesses arredores. Tô com o soro. Jantar no Piranji. Ah, não. Que é isso, homem? Um quarto do tanque. Botões e companhia, tem tudo aí de costura. Ah. Onde? Onde? Onde dessa? 17 quilômetros o hospital e aí 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 já tô carregando aqui as bichas e usando todas agora são brancas das boas em duro a antiga tinha um azul né e tinha um cartão de 64GB agora as três brancas em duro a case branca e os três cartões de memória de 128 o cara ainda tá com a GoPro 10 me ofereceu aqui agora né quatro Kombi junto ó pra vender quatro Kombi quatro Kombi ó moto lá em cima treu treu blazer branca nova pra vender vamos sair na José Bastos vamos sair na José Bastos a avenida avenida aqui só de loja de carro pessoal e aí e aí e aí Obrigado.